E aí turma aqui não é isso aqui é o Flávio aqui é amigo de infância eu tô prestando uma consultoria para ele para montar esse maquinão aí ó a não sei se vocês lembram dessa peça aqui ó que eu fiz lá tem um vídeo lá é suporte do pistão aí é esse pistão aqui ó ó o bichão aí isso aqui aqui é uma presa como é que é o nome dessa máquina isso é uma prensa hidráulica é para vai usar ela para fazer ferramenta forjada para esmagar o aço quente né esmagar o aço quente mas ela tem um nome estrangeiro né não prensa hidráulica então essa aqui ela vai dar um uma empurrada ali ó de uma cinquenta uma cinquenta tonelada mais ou menos vai esmagar aqui ó vou mostrar de longe para vocês ver o tamanho dela de perto não dá nem para ver ela inteira vou parar aqui ó para vocês tem o tamanho de uma pessoa vou assar o tamanho é o que uns dois metros e pouco dois metros e pouco olha que beleza essa aqui ó essa daqui é o martelete aqui vocês conhecem né é só que bate bate que não martela e aquela aquela ela esmaga que ela esmaga em câmera lenta essa daqui não essa aqui ela ela martela e agora vou dar uma força para ele aqui ó vamos colocar vamos colocar esse motor no lugar que eu tô nós estamos fazendo em conjunto né duas cabeças pensa mais do que uma né eu tô prestando uma consultoria fazendo um serviço de torno agora vou ajudar a encaixar esse motor aí que esse motor vai tocar uma bomba hidráulica onde você colocou aqui ó aí vai tocar essa bombinha aqui ó você aqui é o acoplamento né que vai no motor você que encaixa aqui né nessa luva você que funciona assim ó e olha lá funciona sim você que vai no motor e esse aqui a bomba e essa cachorra aqui é o reservatório de óleo Que vai cheio de óleo Pra alimentar aquele pistãozão lá Agora vai encaixar o bicho ali Vou dar uma pausa aqui Daqui a pouco eu filmo pra vocês verem o motorzão no lugar Aí turma, tá no lugar já o bicho O suportão A gente resolveu fazer ele assim Porque ele não incomoda no pé da máquina aqui, tá vendo? Então ele fica aqui na traseira O conjunto inteiro Motor, bomba e o reservatório Tudo aqui na traseira da máquina Aí não incomoda ali no pé dela Quando tiver movimentando aqui na frente Ele não fica incomodando Aí turminha, a forjinha É ele mesmo que fabrica Olha lá Tudo isso aqui é ele que fabrica Todas essas ferramentas aqui Marreta, esses martelos E pra falar com você como é que faz, Flávio? Pra falar comigo pode ser no WhatsApp ou no canal do Leandro E pode dar as informações depois pra gente Pode perguntar pra mim direto lá Daí eu mando o recado pra ele Aqui tem as tenais que é forjada aqui também, né? É aquecida na forja que vocês acabaram de ver aqui E aí é feito parte do processo do martelo mecânico que ele já mostrou antes E bastante parte dela é feita forjada à mão Essas ferraduras que vocês estão vendo na parede São ferraduras feitas à mão Quase todas elas são forjadas à mão aqui Aqui no chão tem mais um monte de ferraduras E o... Pode desligar a forja, Flávio Fica mais fácil pra não conversar aqui E fala do negócio do cavalo lá Do que você é a anatomia Tudo isso aí, você é especialista, né? É, eu tenho estudado bastante sobre o assunto Aí vocês estão vendo os certificados de... Uma coleção de diploma ali Certificado dos cursos que eu participei E aqui a gente dá curso pra outros ferradores, né? Que querem fazer esse trabalho Essa profissão que eu tenho feito E aí ajudando o pessoal a aplicar melhor o trabalho de cada um, né? Nos cursos aqui a gente ensina desde a anatomia do cavalo A parte funcional toda Tudo como é que funciona Você é quase um médico no caso, né, Flávio? Dessa parte muscular, né? A parte de tendão, ligamento, músculo, osso Tudo que tá ligado ao aparelho locomotor do cavalo, né? Aos pés do cavalo A gente tem que estudar pra conhecer e fazer melhor o que o nosso trabalho exige, né? Então é um pouco diferenciado do que normalmente o pessoal faz aí Desse trabalho no mercado, né? Então é um trabalho com bastante embasamento técnico aí Muita parte técnica Estudado pelos livros de veterinária, de anatomia veterinária E aí é passado nos cursos aqui Esse ano, 2018, agora que já tá quase entrando Nós vamos ter o curso de extensivo, né? De longa duração Então vai ter a partir de dois meses, quatro meses Até seis meses pra quem tá querendo iniciar nessa profissão Eu vou tá proporcionando esses cursos pra vocês aqui Beleza, Flávio Mostra aquelas troquês lá Que a especialista também ferramenta Aqui nós faço umas ferramentas Faço em reforma, né? Tem ferramenta aqui pra profissão De cavalo Deixa eu só passar pra cá Aqui nós temos as facas de casqueamento Aí turminha, vocês perguntam muito no canal lá De sobre tempera de material O Flávio é especialista nisso Até sempre ele tá dando umas dicas pra mim Pra fazer esse corte, tá vendo? Tudo isso aqui, ele tem uma tempera certa Tudo esse material que ele faz aqui é de primeira, mano Primeiríssima qualidade, mano Então essas facas pra casquear Tem que ter uma dureza Uma durabilidade bastante interessante do aço, né? Tem as outras ferramentas que é usado pra fazer ferradura, né? Aqui é um frisador Ele é usado pra abrir o friso da ferradura Depois, na sequência do frisador Vem o iniciador Que é o que faz o desenho do cravo, né? No ferro da ferradura Pra ficar o furo quadradinho, né? Fica o desenho do quadradinho E depois é usado Um punção que vai finalizar Vai passar por dentro da onde fez o início do cravo Calibrar o furo, né? E aí passa Fura o ferro mesmo com essa ferramenta Então, tudo aço especial Tudo pra aguentar o trabalho aí Que vai tá trabalhando em alta temperatura, né? Os ferros da ferradura vão tá vermelhos Isso Além desses daqui Aí a gente vai ter outras ferramentas aí As marretas, né? Que é usada pra confecção de ferradura, né? Tudo aço temperado Isso daqui, ó Isso aqui dura uma eternidade Uma marreta dessa aqui É, com certeza Ela é feita pra resistir ao trabalho mesmo Não é feita pra tabar logo, não Aqui tem outras ferramentas que Foram reformadas Aqui dos companheiros ferradores Que acabam mandando ferramenta pra gente Então, eram ferramentas De outros fabricantes, né? De outras marcas Que tiveram desgaste Ou tiveram Quebra E aí agora elas estão reformadas Pronto pra uso de novo Aqui vocês podem meter um prego Aqui, ó Vamos cortar um cravinho aqui Pra eles verem Corta pra ver, ó Então, essa turquês Ela normalmente Ela é usada pra cortar casco, né? Então, ela não deve ser usada pra cravo Mas, eventualmente, pode acontecer de pegar no cravo, né? Então, eu já deixo ela temperada Que vai resistir isso, ó Tá vendo? Que ela não... Nossa, parece... Então, nem de fábrica Ela vem com essa dureza aqui É, isso aí é a especialidade do Flávio mesmo Então, turma Esse equipamento aí, ó Que nós estamos desenvolvendo Na parceria Eu com o Flávio O especialista Minha ameaça é ele Mas tem muita dica Que ele vai conversar comigo Lá na oficina Sobre essas partes de Hidráulico, serviço de torno E aí nós vamos desenvolvendo o negócio, ó Deixa eu mostrar bem em detalhe aqui pra vocês, ó Isso aqui é um trilho, tá vendo? Vai subir e descer Né? Aqui vai ter a... Aqui vai ter as peças Igual dessa máquina aqui, ó Vai ser tipo esse... Isso daqui, ó Vai ser um... Esses... Pedaço de aço aqui De pôr e tirar Então, ele vai ter um encaixe rápido lá Quando ele precisar mudar o formato disso aqui Tira um e coloca o outro Entendeu? Em cima e embaixo Esse aqui é como eu falei no começo do vídeo lá Isso aqui martela Bem rápido Ele martela Aquele não Aquele desce num golpe só Desce num golpe só Aí ele vai ter um... Um pedal aqui, né? Um... Um... Ele vai segurar a peça lá E vai esmagar Até onde ele quiser Entendeu? Até aguentar 50 toneladas aí, ó Né? Olha o tamanho do pistão Ó Quer ver? Olha a minha mão, ó Olha o tamanho do bicho Segundo Aquela peça, né? Ó Que eu fiz lá no oficina Lá no torno Aí, ó A bombinha Que não acabou Deu uma força aí Pra ele colocar um suporte, ó Tá vendo? Agora nós vamos fazer esse suporte aqui A hora que aparecer A hora que ele aparecer lá A capeta Eu mostro, ó O suporte da bomba Que eu vou fazer pra ele aqui, ó E a hora Tem o suporte da caixa de óleo também Isso, ó Caixona de óleo Caixa de óleo Eu vou por aqui em cima, né? Que daí vai descer o óleo, né? Então ele vai passar pelos filtros Tem várias... A hora que tiver tudo montadinho Eu vou voltar aqui de novo Pra... Pra fazer outro vídeo E a hora que tiver funcionando Nós vai esmagar uns astros aí Pra vocês verem Ó, turma Isso aqui é tudo Ele que faz também, ó Explica aí, Fábio Então, isso aqui, ó São ferramentas, né? Que é usado pra fazer ferramentas, né? Então aqui é onde fura, né? Que nem o meio do martelo Ou o frisador As ferramentas que usam pra fazer ferramentas Esse escuro aqui, ó Né? É feito com essa ferramenta Então pega o laço quente, né? Então vamos pegar Vamos imaginar que fosse esse pedaço Que tivesse quente Então eu venho com essa ferramenta E vai batendo nela Até ela... Até ela furar, aí Tá? Então tem essa medida Tem outra medida aqui Um pouco mais grossa Tem essa aqui Que é um pouco mais grossa ainda É pra cada ferramenta É uma medida de furo Essa daqui é pra cortar O aço quente, né? Então a gente vai batendo Em cima dele quente Na bigorna Todos eles são feitos Pra servir aqui Pra encaixar Aí vai batendo E cortando ele, né? Isso Pra não precisar pôr na máquina É um corte quente Então Esse aqui corta Esse aqui faz um desenho Da ferramenta, né? Por exemplo Essa parte aqui, né? Que tem um Um separador Na ferramenta aqui, né? Onde é a parte de impacto E a parte de trabalho Da ferramenta É feito Com a ferramenta Que foi feita aqui Tudo forjado à mão Todas elas É tudo feita aqui É feita Então essa parte aqui É tudo ferramenta Pra fazer ferramenta É Então tem uma série delas aí É isso aí, turminha Vamos finalizar agora aí O Flávio vai falar um oi Pra turminha do YouTube aí, ó Aê, pessoal Valeu Obrigado O Leandro Tá dando maior força Pra construção da minha máquina Da minha nova criança aqui E assista lá o canal Do Leandro Torneiro Que ele tá dando Ótas dicas Pra vocês aprender A fazer melhor Que vocês já estão fazendo Valeu? Beleza, Flávio Valeu Ô, Flávio Pra encerrar, então Eu tô indo embora Peraí, então Que você vai levar Um presente daqui Uma forjada à mão Ô, beleza, rapaz Aí Ó aí Ó aí, turma Presente, ó Obrigadão, viu, Flávio Falou, de nada Obrigadão Fica com Deus Tchau Valeu